Hey! Sejam bem-vindos a Dengarompa Trigger Happy. No último episódio, encontramos dois corpos e hoje iremos investigar a morte de Rifumi e Tzaka. Começando por essas marretas aqui. Tem martelos de diferentes tamanhos pendurados na parede. Embora eles pareçam mais como marretas. Espera, marretas? Será que esses hammers foram feitos a partir desses modelos? De qualquer forma, todos esses martelos parecem ter sido muito usados. Todos eles estão cobertos de calcário e pólvora. Essas coisas, sabe, de construção. Espera aí. Por alguma razão, esse martelo aqui não tá sujo nem nada. Tá molhado. Alguém lavou ele recentemente. Ah, ok. Isso é estranho. Mas eu sabia que ia ter alguma coisa com esses martelos. Tá faltando martelo ali. E tem alguma coisa com o Justice Hammer, certeza. O frio e grande corpo do Rifumi no chão. Ele é realmente muito grande. Digo, como que o assassino conseguiria mover alguma coisa assim tão grande? Da enfermaria onde ele foi descoberto até aqui, no armário de equipamentos. Todo esse caminho do primeiro andar até o terceiro e sem ninguém perceber. Como diabos ele teria feito isso? Eu não faço ideia, cara. Na verdade, esse pra mim é o maior mistério, mas... Não é bom. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu vou pensar nisso mais tarde. Por hora, vamos terminar a investigação do corpo dele. Se eu me lembro bem, a pancada do Rifumi foi bem na cabeça. Provavelmente foi com o Justice Hammer 3, que estava no chão lá na enfermaria. Hã? Pera aí. Alguma coisa... Tá errada nesse corpo. Por que que eu tô sentindo isso? Algo está... Diferente. Alguma coisa no corpo do Rifumi, que na enfermaria estava diferente de como está agora. É isso! Seus óculos! Oh, espera. O quê? Quando o seu corpo foi descoberto na enfermaria, os seus óculos estavam cobertos de sangue. Mas agora, eles estão completamente limpos. Como é que você reparou isso, cara? Só pode ser jogo. É jogo, isso daí é filme. Mas, o que que isso tem a ver com... Será que... Pera. O que que isso seria de útil para nós? Significa que alguém limpou os óculos dele. Hã? Por que alguém teria feito isso? Digo. Mas, quem teria feito isso e... Por quê? Eu não faço a menor ideia, mas... É, realmente. Tava sujo antes e agora não tá mais. Hã? Enquanto você taca... Taca. Ele nunca mais vai se mover de novo. Graças a Deus! Quer dizer, de acordo com o arquivo do Monokuma, ele morreu com uma pancada na cabeça. Encontramos o Justice Hammer 4, perto do seu corpo, na sala de equipamentos. Foi isso que foi usado para matá-lo. E... É... Esse pano no chão. Nossa senhora usou isso para mover o corpo dele. Desse jeito, nenhum sangue seria deixado para trás enquanto o corpo era movido. É... Eu sei exatamente... Nossa! Eu já sei exatamente... Essa... Essa maca daqui... Ela tem tudo a ver... Com o assassinato do Taka. Essa maca... Ela não tem... Um troço para puxar, sabe? Eu vi ela na sala de artes antes. Eu acho que ela foi usada para mover estátuas. É um pouco esquisito, mas se você pegar o jeito, não é difícil de usar. Pera. Pera aí. Isso não estava na sala de equipamentos quando encontramos o corpo do Taka? É... Exatamente. E... Olha só para essas rodas. Haha! Elas estão cheias de sangue. Exatamente como eu imaginava. Então, o sangue nas rodas dessa maca... Provavelmente são da maca que estava na sala de equipamentos e veio até aqui. Essa é a explicação para isso. Exatamente. Cara, eu já solucionei esse caso. Eu só não sei quem foi. Quer dizer... Só pode ter sido... Não. Eu não quero acreditar que foi o assurrido, mas... É difícil do jeito que as coisas estão. Não está nada legal para o lado dele. Bom, vamos checar. Pera aqui. Definitivamente tem uma fechadura na porta, mas só do lado de dentro daqui do repositório. Eu vou chamar isso de repositório. Não tenho nome melhor, tá? Eu não vejo nenhum jeito de trancar isso do lado de fora. Lá na sala de artes. Ok. Biakuya... O que você tem a dizer sobre isso? Biakuya... Você acha que o Hiro realmente fez isso? Eu não vejo quem mais poderia ter feito. Quando os ataques, os assassinatos e os desaparecimentos aconteceram... Todos nós tínhamos um álibi. E a última coisa que o Hifo me disse quando ele morreu... É... Ele disse o nome do Hiro. Então, em outras palavras... Então, não há mais espaço para se respeitarmos de mais ninguém. Ok, mas... Se ele fez isso... Por que que ele esconderia sua identidade naquela fantasia estranha? Talvez ele imaginasse que, não importa o que acontecesse... Ele estaria seguro se estivesse cobrindo seu rosto. Por que ele é um tolo do século? Ah... Pfff... Tá legal... Ahn... Digo... Ele é mesmo meio burro, mas... Mas... Você acha mesmo que essa explicação toda é necessária para isso? Eu ainda sinto que tem alguma pista escondida em algum lugar. E... É isso só que você queria falar? É isso que está te incomodando nesse caso? Bem, não... Tem outras coisas que também estão me incomodando. Como... Por que que o assassino esconderia os corpos aqui? Ele provavelmente imaginou que... Não poderíamos encontrar os corpos, então... Não poderíamos completar a investigação. Mas se esse foi o caso, então... Os corpos foram facilmente encontrados, não? De novo... Isso tudo chega ao fato de que o culpado era um idiota. Pfff... É... Ahn... Será que é mesmo... Só isso? Outra coisa que também me incomoda é... Por que que ele... Se preocupou em matar duas pessoas? O quê? Porque... A regra diz que... Se você matar alguém e conseguir escapar... Você se forma, certo? Então, se você é o assassino... O número... Não é prioridade... Para as pessoas que você quer matar. É... Mas... De novo... Ahn... O único problema é que se você mata muita gente... Makoto... Quanto me... Quanto mais gente você mata... Menos cabeças estão pensando, sabe? Então... Menos chances são de pensar no caso... Mas de novo... O Hifumi e o Saku não eram muito importantes no Class Trial... Mas... Matar duas pessoas significa mais pistas e mais chances de ser encontrado... É... Tá bom... Você pode pensar isso... Mas de novo... Menos cabeças para pensar no Class Trial... Espera aí... Talvez... Entendo... Então... É isso que significa... É isso que significa... Ahn... Tá tudo bem aí... Não falha comigo... Como se fôssemos amigos... Ahn... Que? Qual é a sua atitude? Mas... Você me deu... Uma... Leve apreciação... Obrigado por isso... Isso pode ter tornado as coisas um pouco mais divertidas, afinal... As... Misteriosas palavras no que ele disse... E o ar que ele deixou aqui no repositório... Ele falou como se... Tivesse descoberto alguma coisa... Mas se ele realmente descobriu... Teria matado ele dizer o que que era... Ahn... 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 Macoto... Você ainda não entendeu que nesse jogo você tem que descobrir tudo... Enfim... Sakura... Muitas coisas aconteceram nesse incidente... Dessa vez... Coisas demais, para ser honesta... Considerando isso... Pode ser bom darmos uma olhada em tudo que aconteceu... Aconteceu de novo... Você gostaria... De me ajudar aqui? Ahn... Claro... É... Vamos... Revisar tudo o que aconteceu... Nesta manhã... Apenas nós quatro nos encontramos no refeitório... Hina, Kyoko... Você e eu... Nós esperamos pelos outros... Mas ninguém apareceu... Então decidimos ir atrás deles... Isso foi por volta das oito da manhã... Quando começamos a nossa procura... E então... Logo depois nos separamos... E a Kyoko desapareceu... Depois disso... A Hina encontrou a Celeste... Na sala de recriação... No terceiro andar... E rapidamente... Viemos... Você e eu para lá... De acordo com a Celeste... Ela foi atacada por uma... Por um suspeito que... A deixou inconsciente por uma hora... Em outras palavras... Ela foi atacada uma hora antes... De encontrarmos ela... Que significa... Logo depois das sete... E por causa da foto... Que a Celeste tirou... Descobrimos que ela foi atacada... Por um cara estranho... Numa fantasia... Mas esquisita ainda... Que era... O robô da justiça... Ah... Ele é um mega zorde... Sacro... Que também se tornou claro... Que o robô da justiça... Levou o Rifumi... Para longe... Depois de nos encontrarmos... Com a Toku e com o Miyako... E começamos a nossa procura... Pelo homem fantasiado... Quando encontramos... O Rifumi machucado... Na biblioteca... No segundo andar... Nós... Pegamos ele... E levamos para... A enfermaria... No primeiro andar... E continuamos a nossa procura... Mas não muito depois... De sairmos da... Enfermaria... Ah... O que? Ah... Qual o problema? Eu vi uma sombra... Algo se movendo... Lá em cima das escadas... Mas... Mas era o que a Celeste falou... Nós voltamos no segundo andar... E nos separamos para procurar... Foi isso? Foi no segundo andar? Eu acho que foi, né? Então... Logo depois disso... É... Eu não sei se foi mesmo no segundo andar... Eu tô confuso agora... Mas... Se uma conta disse... A Celeste gritou... Dessa vez... Ela aparentemente tinha visto o suspeito... No terceiro andar... É... Ela... Ela tava... Tendo alucinações... Eu acho... Afinal de contas... Ouviram os gritos dela... Ouviram os gritos dela... Nós rapidamente fizemos... Nosso caminho... Até o terceiro andar... Celeste... Qual o problema? Isso foi estranho... Um grito forte demais... Para alguém como você... Eu vi ele... O estranho fantasiado... Ele correu... E... Eu gritei imediatamente... Quer dizer... Assim que eu gritei... Ele estava bloqueando os escadas... Então... Ele foi... Até o fim... O corredor desapareceu... Então... Ah... Isso foi o grito do Rifumi... Hã? Ah... O que que foi isso? Blá 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 blá... É... Ela... Ouviu o grito do Rifumi... Vindo da... Da... Da enfermaria... E nós corremos para lá... Esse ponto... Nós decidimos separar em dois grupos... Celeste, Hina e eu... Fomos para a enfermaria... Enquanto isso... Você, Miyako e Heitoko... Segui... É... Perseguiram o suspeito no terceiro andar... E quando nós voltamos da enfermaria... Quando voltamos na enfermaria... Ah... Nós encontramos o corpo do Rifumi... Isso não foi nada legal... Essa cena... O que também... Fez a gente ouvir o anúncio de descoberta de corpos... É... Que também não foi nada legal... Mas de novo... Eu ainda estou um pouco com o pé atrás nesse anúncio... Cara... Foi estranho o horário dele... Eu deixei a Celeste e a Hina sozinhas... E fui para o terceiro andar... Para avisar para todos o que tinha acontecido... E aí, então... Mas na mesma hora... Nós descobrimos o corpo do Tzaka... Na sala de equipamentos... Que significa que o... Corpo do Rifumi e do Tzaka... Foram descobertos... Praticamente na mesma hora... Eu me lembro disso... Por ter ouvido o anúncio de corpos... Logo depois de ter encontrado... Tzaka... Ah... Isso é que está me incomodando... E foi aí que eu apareci... E contei para você... Biako e Rifumi... Que o Rifumi foi morto, né? Ah... Então você... Eu e Biako... E todos voltamos para a enfermaria... Deixando... A Tzoku... Que estava desmaiada... É... Mas assim que nós saímos do laboratório de física... Nós nos embarramos na celeste... Que chegou para nos contar algo muito estranho... E foi aí que ela falou que o corpo do Rifumi tinha desaparecido... Cara... Isso foi muito esquisito... Nós corremos de volta para a enfermaria... Para descobrir... Para descobrir o corpo dele... E de fato ele tinha sumido... Então nós... Nós lembramos que abandonamos a Tzoku inconsciente... E voltamos para a sala de equipamentos... E então... Foi quando nós vimos que o corpo do Tzoku... Também tinha desaparecido... Cara... Como que eles não se cansaram desse... Subir e descer de três andares toda hora? Dessa vez o corpo do Tzoku tinha desaparecido... Então... Dali em diante... Nós começamos a nossa procura pelos corpos desaparecidos... E depois de um certo tempo... A celeste nos disse que encontrou os corpos... E fomos direto para o repositório... Então... Nós descobrimos que os dois corpos estavam... Paraticamente... Estavam... Que estavam... Descobrimos onde eles estavam escondidos... E isso nos leva... Ao que estamos agora aqui... Voltar atrás... Certamente... Deixa as coisas bem mais frescas na nossa mente... Se quiser... Dar uma olhada mais nesse caso de novo... Apenas me avise... Eu estarei... Feliz a qualquer hora que quiser falar comigo... Tudo bem... Foi um pouco demorado... Mas foi bom para esclarecer tudo... E recapitular... Ei, Makoto... Eu tenho pensado... É sobre o repositório... Essa não é uma boa tradução, sabe? Hã? O que que tem? Depois do Rifumi e do Taka... Ter desaparecido... Nós... Demos uma olhada em tudo, certo? Eu estava bem de um assustado... Então eu e a Sakura... Viemos juntas para cá... E quando chegamos no repositório... Sabe? Olha em volta... Mas... Nós quando chegamos aqui... O repositório estava trancado... Não conseguimos entrar... Ele estava trancado... Sim! Lembra, Makoto? E nós viemos para cá... Logo quando as buscas começaram... Então não tinha como alguém ter vindo o primeiro da gente... Então se for verdade... E quem trancou isso? E por que está destrancado agora? Estão me perguntando a mesma coisa... A porta estava trancada quando as pesquisas... Quando as buscas dos corpos começaram... Mas agora está aberta... Deve ter algum segredo aqui... Mas... Eu deveria sair daqui para descobrir... É... É... Depois que as buscas dos corpos começaram... Logo depois, né? E a porta foi feita para que apenas... Fosse trancada do lado de dentro do repositório... Em outras palavras... Quando a Rina checou... Alguém já tinha... Ido para o repositório e trancou a porta... Alguém estava aqui dentro... Antes do... Não é possível... Quando esse alguém terminou... Então... Ele destrancou e saiu... E é por isso que ela estava destrancada agora... Ok... Eu não consigo ver isso funcionando, mas... Então esse certo alguém... A Rina diz que não tem como alguém ter vindo aqui... Antes delas para o repositório... Ah... Será que foi o assassino que estava andando... Livremente por aí? Ou então... Foi em uma das vítimas... Espera... Como assim? Uh... Calma... É o que eu estou pensando? Ok... Isso torna as coisas bem mais interessantes... Deve ter mais alguma pista em algum outro lugar... Talvez ele veja se checar em algum outro lugar... Tem áreas... Que eu ainda não chequei... Que eu sei que eu deveria checar... Primeiro... No... Na enfermaria... E então... Na sala de equipamentos... Onde encontramos dois corpos... Certo... Eu já pretendia ir para lá... Mas isso faz muito sentido... O Rifumi... Ele não estava morto na primeira vez... Que encontramos ele... Mas espera... Não... Ele não... Não... Ele morreu na enfermaria mesmo... Calma aí... Não... Eu acho que ele tivesse vindo para cá... Mas não... Calma... Isso tem tudo a ver com o anúncio do copo... Não... Não faz sentido... Eu estou fantasiando demais... Eu sei... Ah... Tem mais nada para vermos aqui... Então vamos dar o fora... Cara... O que pode ter sido... Que... Como que o assassino teria entrado aqui antes delas duas e... Ter coisado... Tem nada por aqui... Ah... Tem quadros aqui... Blá, blá... Essa estátua aqui... Tem nada a ver... É Vênus... Netuno... E... Tá... Vamos sair... Ok... Primeiro lugar que eu com certeza quero checar... É o laboratório de física... Lá na sala de equipamentos deve ter alguma coisa... Na verdade eu já sei que tem uma coisa que eu tenho que pegar... Como uma trough bullet... E é isso que nós vamos fazer aqui agora... Vamos lá... Não tem ninguém por aqui... Não... Eu já tenho medo depois que eu ver aqui ouro naquela vez... Mas ok... O que temos aqui... Exatamente... Isso que eu queria ver desde o início... Eu já sabia que eu teria que vir aqui para checar isso... Isso e outra coisa... Mas... Tem um tipo de maca aqui nessa piscina de sangue no meio da sala... Isso me lembra... Aquela maca que nós vimos no repositório... Ela tinha sangue nas rodas... É... Exatamente... Eu... Já... Sabia... Será que é o sangue que veio daí? É óbvio... Sério... É... Para ter o repositório naquela maca... As duas instalações do terceiro andar... Então isso é definitivamente plausível... É... Isso tá óbvio... Tá muito na cara... Mas... Mesmo que a maca tenha sido movida... Tenha movido o corpo do saca... E quanto eu rio fome... O corpo do rio fome... Tava na enfermaria no primeiro andar... Mesmo com a maca... Não tinha como ir até o terceiro andar... É... Realmente... Isso... É um problema ainda... Que eu ainda não faço a menor ideia... De qual é a solução... Mas... Não só isso... Mas como também... Uma coisa estava me incomodando... Desde que... Eu vi... Lá no corpo do saca... E era isso daqui... Esses panos... Ou seja lá... É... Esse troço aí enorme... De cobrir o chão... Eu sinto que eu já vi isso antes... E recentemente também... É... Era o que estava... No chão... Do corpo do saca... Cobrindo o corpo dele... Ah... Justice Hammer 4... Arma que foi usada para matar o saca... O corpo foi movido... Mas a arma do crime... Continua aqui... É... Tá legal... E... Acho que só me resta... Falar com você... Né... Que legal... Eu só estava dormindo aqui... Quando o assassino... Quando o assassino veio... E levou o corpo... Eu fiquei super com raiva... De ter perdido um evento... Tão raro assim... Ah... Só isso que você... Pra... Dizer... Tá legal então... Subi popa de muita coisa... Para a enfermaria... Agora nós vamos... Cara... Sinceramente... Esse caso está sendo interessante... De analisar... Porque eu estou conseguindo... Fazer umas teorias na minha cabeça... Enquanto tudo se discorre aqui... Nem tudo pode estar certo... Mas eu espero que... Pelo menos... Uma coisa esteja... Ou então eu vou... Passar muita vergonha... No meio da... No meio da class trial... Ainda assim... Oh pera... Vamos ver aqui na sala de recriação... Onde... Ué... What the fuck... Pera... Blizzard... Blizzards... Arruma o seu jogo... What the fuck... Que que foi isso... Como é que... Ah... Ah... Isso era suposto de acontecer... Tem alguma pista que... Não... Tá trancado... Não... Não tem... Tá legal... Mais uma vez... Ah... Isso foi... Definitivamente... Estranho... Mas... Tá legal... Eu quero sair daqui o mais rápido possível... Mas isso eu vou tentar de novo... Com muito cuidado... Entrar... Na sala de... Recriação... Tá escrito sala de recriação... Não tava escrito... Sala de artes... Por que que... Isso me levou pra sala de artes... Ainda eu não sei... Mas... Ok... Aqui estamos nós... Não parece ser nada de novo... Mas vamos ver de novo... Justice Hammer 1... Sei lá... E se... Ela realmente foi atacada com o Justice Hammer 1... Tá... É... É a mesma fala de antes... Deixa eu ver... Tem que ter alguma pista por aqui... Tem as revistas aqui... Será que o monocom botou alguma coisa nova... Não... Não tem nada... E... Aqui talvez não... Acho que... Será que eu não chequei ainda... Ah... Não... Não tem nada a ver com o caso... Vamos só... Sair daqui... Acho que não tem nada realmente pra fazer... Sair da área... Sim... Por favor... Agora nós temos que ir para... Ah... Vamos descer... Não... Na verdade... Calma... Eu queria ir pra aquelas salas... Porque... Não seria a primeira vez que... Eu entro numa sala aleatória de aula... E quando eu saio... Alguma coisa acontece... Algum personagem me falar comigo... Então... Eu acho que não custa tentar... Ah... Eu nunca vou me cansar... Disso... Principalmente nos quadros do monocoma... Ah... Vamos ver... 3A... Eu não estou interessado no que vai acontecer dentro... WTF... Esse papel de parede... Tem 3 monocomas... Ah... Legal... Vamos sair... E talvez tenha alguém aqui... Não... Não tem... Tá legal... Deixa pra lá... Eu só fiz perder tempo aqui nessa investigação... Espero que a Classroom não comece hoje por causa disso... Mas... Seria interessante... Pra falar a verdade... Se... A Class Trial... Tivesse um tempo pra começar... Sabe? Seria ruim... Eu sei... Mas se tivesse um timerzinho... Eu acho que seria interessante... De... Pegarmos o máximo de pistas possíveis... Até ela começar... Enfim... Aqui... Estamos... Na enfermaria... E... Uh... Olá Celeste... Bom... Antes eu tenho que analisar o óbvio... Justice Hammer 3... O que foi usado pra matar o Rifumi... Alguém moveu o corpo... Mas deixou a arma do crime também... De novo... Uh... A mancha de sangue... Não tem nada que eu posso fazer com ela... Tem... Tem um... Um frigobar aqui... Eu acho que não tem nada... Mas... É... Tá bem escuro por dentro... E depois... É... Blá blá blá... Pera que? Tem um monte de... Pacote de sangue aqui... Para transfusões... Eu acho... Ó... Isso não me ajuda... Eu não sou vampiro... Sabe? Cara... O que passa na cabeça do Makoto? Descubra hoje no Globo Repórter... Ah... Tá legal... Talvez nessa lixeira... Eu acho que... No mínimo uma mona que uma coin... Pera... Tem uma coisa dentro... What? Ah... É pequeno demais... Mas... É um... É um paninho de limpar óculos... Pera aí... Isso só pode ser do Rifumi... What the hell? E tem um... Um personagem de cartoon aí... É anime... Ah... Mas tá coberto de sangue... Ah... Pelo amor de Deus... Como você não viu? Ah... Você encontrou alguma coisa? Ah... Sim... Eu... Tava... Limp... Eu tava... Eu encontrei um paninho de... Pra... Na lixeira... Um paninho? Ah... Sim... E ele tá cheio de sangue... Quem quer que... Isso pertencesse... Ele foi usado pra limpar... Algum sangue... Mas... Quem iria precisar disso? Cara... Não é possível que você ainda não percebeu... Makoto... Isso definitivamente... Sem sobra de dúvidas... É do Rifumi... E foi o que... Foi usado pra limpar os óculos dele... Não é óbvio? Digo... É um pano pra limpar óculos... E os óculos dele estavam limpos... Eu não faço a menor ideia... É... Eu também não... Mas eu acho que é importante... Tá... Eu declaro aqui nesse episódio que o Makoto... É estúpido... Mas... Olha só, cara... É um troço aí pra limpar óculos... Isso é do Rifumi... E... Eu sinto que isso é muito importante pro caso... Ok... Tá legal... Eu posso estar ficando maluco, mas... Não... Eu não devia falar minhas teorias aqui... Se eu tiver certo... Isso vai estragar muito a Class Trial... Ah... Tá legal... Deixa pra lá... Eu não vou falar nada... Celeste... O que que você acha... Ah... O que que você está investigando, Celeste? Eu não estou investigando nada... Assim falando... Eu estou apenas andando por aí... Vendo o Rifumi... Vendo se o Hiro... Na verdade estiver... Está escondido em algum lugar... E quanto a você? Ah... Você sabe... Eu só... Tô checando isso e aquilo... Blá, blá, blá... O principal que tá na minha mente agora... Que eu não consigo... Pensar em como... É... Como fizeram pra mover o corpo do Rifumi... Como o Rifumi foi movido... Quando ele desapareceu... Você... Devia estar aqui na enfermaria, certo? Correto... A Rina não estava se sentindo bem... Então eu fiquei aqui para cuidar dela... Mas ela começou a piorar... Então eu levei ela ao banheiro... E então... Quando vocês voltaram... O corpo tinha sumido... Nós... Não saímos por mais de um minuto... Ou dois... É... A Rina disse a mesma coisa... Então... O assassino conseguiu mover o corpo do Rifumi... Em tão pouco tempo... É o que parece... Cara... Vocês foram muito descuidadas... De deixar o corpo dele aqui... Carregar alguém tão grande assim... Como o Rifumi... Em alguns minutos... É... 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 Incrível de se acreditar... Mas... Eu não consigo pensar... Em nada... Isso é impossível, cara... Sim, cara... O Rifumi é gigante... Como que alguém consegue carregar essa porcaria? Eu acho que nem a Sakura conseguiria... Sabe? Assim... Pelo menos não em tão pouco tempo... Principalmente porque ela tem o Alibid... Que estava no terceiro andar... Então não tem como ser ela... Carregando o corpo... Sabe? Ué... Pera, o quê? Então era aí que você estava... Eu estava atrás de você... Ah... Estava? Ai meu Deus do céu... Eu estava atrás de mim... Eu queria agradecer pelo que você fez... Ah... Não que tenha sido sua intenção... Mas acabou deixando o nosso jogo um pouquinho mais interessante... Como assim, hein? Ah... Você devia ir para o quarto do Hiro... Ah... E deixe-me te dar isso... Me encontre no refeitório... Ué, pera... Esse foi o bilhete que... Essa é a nota que o Hiro escreveu para encontrar com todos, certo? Você se lembra bem... Bem... A escrita é realmente muito... Marcante... Então... Deixei uma boa impressão... Enfim... Isso faz sentido agora, certo? É uma armadilha... O quê? Pera... É uma armadilha? Haha... As coisas estão ficando cada vez mais interessantes... Ah... O quê que você está falando? Eu já paguei a minha dívida... Eu não te devo mais nenhuma explicação... É óbvio... É óbvio que eu tenho que decidir tudo por mim mesmo, não é? Adeus... É... Eu não preciso te dar mais dicas nenhumas... Ok... Esse foi o mesmo bilhete que nós recebíamos... Eu não entendi bem o que ele quis dizer com uma armadilha... Mas... Ele disse que paremos para o quarto do Hiro... Mas... O que estaremos esperando lá? O corpo do Hiro! Ah... Não... Eu espero que não, mas... Cara... Eu sempre quis saber... Qual é dessas linhas aqui? Isso é muito estranho... Me lembra um relógio de ponteiro... É... Enfim... Ah... Quarto do Hiro... Quarto do Hiro... Por aqui... Eu realmente não faço a menor ideia do que pode me esperar por lá... Eu espero que não seja um corpo... Se for... Eu vou ficar realmente surpreso... Terão dois assassinos... Em uma sua class trial... Não tem ninguém aqui... Tá legal... Barra limpa... Ah... Vamos ver... Quarto do Hiro... Quarto do Hiro... Não, não, não... Você não é o Hiro... Você também não é o Hiro... Você também não é o Hiro... Não é o Hiro... Não é o Hiro... Você... Defina de mim se não é o Hiro... Nossa Hina... Ah... Tá, tá, tá... Aqui... O Hiro... Yasu Hiro... Meu Deus do céu... Aí vamos nós... A porta tá... Destrancada... Pera... Sério? Eu acho que... Então... Biaco é disso pra eu olhar... Lá dentro... Então... Pode não ser uma boa ideia... Mas eu... Vou dar uma entrada... Iiiiiiii... Não tem nada... Beleza... Nenhuma cutscene... Mas... Opa... Qual é desse quarto? Esse é o quarto do Hiro... Cheio de coisas estranhas por aqui... Quando... Foi que ele conseguiu tudo isso... É uma boa pergunta... Mas o importante... Por que aquela câmera ali tá gliteando? Quer dizer... Eu ainda não entendi... O que ele quer dizer com... Se... Que eu... Que eu deveria ter entrado aqui... Pera... Tem mais caixas aqui... Eu acho que tem alguma coisa nessas caixas de papelão... Ué... São... Os... Blueprints... Blueprints de alguma coisa e... As mesmas coisas que foram usadas para fazer o blueprint estão aqui nessa coisa... São plásticos e... Plásticos e... Esse é o robô da justiça... Isso são peças... Do robô da justiça... E tá no quarto do Hiro... E o blueprint do robô da justiça também... Mas espera... Esses blueprints... Alguma coisa... Tá me incomodando... A fonte que eles usaram... Quer dizer... A letra do Hiro... Essa não é... Meu Deus... Essa não é a letra do Hiro... A... Não... Essa é a letra do Hiro... Ou não... Pera... Eu não tô entendendo mais nada... Qual é a letra do Hiro e qual não é... Eu acho que a letra do Hiro de verdade seria... A do bilhete... Porque ele sabe que nós... Ele sabia da letra... A gente falou que a letra dele era bem impressionante... E ele... Se gabou dela... Então... Essa letra zoada não seria a dele... Eu não faço a menor ideia... Mas... Não tem nada no banheiro... Tudo bem... Ah... Como que... Um banheiro fica tão sujo assim... Eu não faço ideia... Ah... Tá legal... Acho que acabou... Não tem mais nada pra fazermos aqui... A não ser... Ter visto aqueles blueprints... E essa caixa inteira de papelão... Ah... Mas quanto... Grandes novidades... Grandes novidades... Ah... O que que houve? Qual o problema? O que que tá de errado? Ah... Nós encontramos a Kyoko... Wait... Sério? Ela... Ela tá bem? Onde que ela tá? Pera... Não foi só isso... Temos mais novidades... Ah, não... Ah... O robô da justiça apareceu também... Meu Deus... O robô da justiça... É o Megazord... Eu já disse... Ah... E o Hiro tava vestindo ele... Ok... Enfim... Assim que você puder, vai para a piscina no segundo andar... E pensar que... O Hiro e a Kyoko apareceriam na mesma hora... Enfim... Eu tenho que ir para a piscina imediatamente... Eu corri para o segundo andar o mais rápido que eu pude... O que que a... A... A Hina não me esperou? A Hina me esperava, a Hina... Legal... Aqui estamos... Ih... What the fuck? Tá todo mundo... O robô da justiça tá ali? Meu Deus... Isso é bizarro... Kyoko... O que que houve? Onde você tava? Kyoko... Ih... Agora... Eu tive o pior dos meus dias... Só pode tá zoando... Hiro! Pera... Por que que eu tô rindo? Você é um assassino, eu acho... Hiro? E aí... Como eu estou... Ah... Essa é uma boa pergunta... Ah... O que? Por que você tá me olhando assim? O que? Alguém... Alguém mudou a minha roupa? Enquanto eu estava dormindo... Foram os dos Illuminatis... Não... Cara... O que que tá acontecendo aqui? Você tava dormindo... Os Illuminatis... Me mudaram... Enquanto eu estava dormindo... Não, não é possível que você tava dormindo... Você só tá inventando isso, né? Eu encontrei o Hiro... Ah... Ele estava... Preso dentro do armário da piscina... Ah... Pera que? E... E... Parecia que ele estava dormindo, então... Eu chutei ele para acordá-lo... Pfff... Pfff... WTF? Que ouro que você chutou ele? Eu ainda não acredito que você me chutou... Ah... Eu... Você poderia ter sido um pouquinho mais gentil, sabe? Eu sei lá... Ter feito... Clarinho na minha cabeça... Isso é assustador... É... Enfim... Kyoko... Onde você estava esse tempo todo? Você desapareceu do nada... Sem deixar um traço sequer... Havia coisas que eu tinha que checar... P... Como assim? Não começa com isso de novo... Deixa para lá... Ah, não, cara... Não, 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 não... Você não pode fazer isso comigo de novo... Eu não posso deixar para lá... É... WTF? Você não pode fazer isso com a gente... Não é nada... Mais importante... Ela diz isso, mas... Ela faz alguma ideia... Ela faz alguma ideia de que as pessoas estão achando que ela está espionando para Mastermind... Cara, isso é muito perigoso para a gente e para ela... Para começar... Hiro... Você precisa explicar por que você está vestido assim... Ah, bem... Ah, digo... Eu não faço ideia... Ué... Ah... Em um segundo eu estava dormindo... E eu nem sei por que... Como isso tudo aconteceu... E quando eu acordei... Eu estava aqui... E eu não ligo... Apenas faça alguma coisa contra essa sua roupa... Está doendo os meus olhos olhar para ela... Ah, bem... Ah... Eu não sei como... Qual é dessa coisa... Mas eu não consigo sair dela... Ah... Alguma ajudinha aqui... Porque você faria algo que você nem consegue sair... Ah... Eu não fiz isso... Eu não fiz as coisas... Essa coisa estúpida... Tem uma fivela... Bem aí atrás... Que está impedindo você de sair... Parece que ela está... Bem trancada... Eu não acho que você consiga... Tirar isso por conta própria... Nós não temos escolha... Vamos ajudá-lo... Então... Todo mundo ajudou... E aos poucos... Nós conseguimos tirar o Hiro da fantasia... Levou alguns minutos... Mas eventualmente... Nós conseguimos tirar todas as partes... Uou... Eu estou livre finalmente... Não é um pouco estranho... Ela cabia perfeitamente você, Hiro... Mas ainda... Ninguém além do Hiro conseguiria usar essa fantasia... Pera um minuto... Pera um segundo aí... Não tente... Agir como inocente... Os blueprints que estavam no seu quarto... Nós encontramos... Sabia? Em outras palavras... É óbvio para todos que você fez essa roupa... É verdade... Eu fiz blueprints eu mesmo... É... Eu também... Então é óbvio que... A pessoa que estava vestindo a fantasia... Foi quem atacou... Foi o Hiro... Deveríamos então... Amarrá-lo e torturá-lo... Ah... Torturá-lo? Boa ideia... Nós não queremos mais ele matando ninguém... Ah... O que? Me... Me amarraram... Pera um segundo, gente... Eu acho que... Isso aí era um pouco longe demais até... Ele pode ser um suspeito, mas... Ele merece bons tratamentos também... Ah... Sim, digo... Ah... Atacar... Blueprints... Eu não faço ideia do que vocês estão falando... Você não pode sair dessa... Não tente... Já está decidido... Você matou eles... O quê? Matei quem? Eu... Eu não faço ideia do que você está falando... Deve haver um fake Hiro... Andando por aí... Um falso Hiro... Você é o único que pode vestir essa fantasia... Então... Como possivelmente... Outra pessoa teria atacado... What the heck? Ah... Como você sabe que só tem um... Talvez tenha alguém tentando... Despassar por mim... Tá legal... E se você quiser agir como um idiota... Então também vou... Sem perder tempo... A Hina começou a colocar as partes do robô na justiça... Que? What? What the fuck? See how loose it is? I mean... Come on... I'm blind as a bat in here... Can't see my feet at all... I'm surprised you got anywhere in this thing... I'm telling you... It wasn't me... And... Not to mention... You totally can't bend at the waist... Seems like a pretty obvious oversight... That's not a very nice thing to say... Hmm? Uh... I mean... It's not like I made it... I just got caught up in the moment... Well... Either way... Now we know for sure, right? I mean... It seems pretty clear that nobody but Hiro could have fit into this dumb costume... Rapidamente... A Hina tirou a fantasia de novo... A cara do Hiro, velho... Bem... Agora não tem nenhuma desculpa... Ah... Não... Tá vendo aqui... É porque você é uma garota... Se fosse outro cara, então... Makoto... Vai em frente... Oh... Que? Por que eu? Ah... Ok... Contra a minha vontade, eu peguei as partes que tinham caído da fantasia... Coloquei... E tentei colocá-las... Mas não deu... O braço era longo demais... E não tinha como eu vestir isso... Tá vendo? Eu disse que era impossível... Você está absolutamente certa... Parece que a fantasia foi feita para o corpo do Hiro, exatamente... Então... Tem outra fantasia... Deve ter alguém vestindo a mesma coisa... Que... Mas que parece a eu... Você está insistindo nessa defesa... Então... Mostre-te para nós a prova... P... Prova? Você diz que tem outra fantasia, certo? Então você deveria mostrar ela para nós... Ah... O que? Como é que é? Ah... Quem é que nega? O Hiro foi o único que tá... Que não tinha um anime... Durante tudo isso que aconteceu... E é por isso que eu sei que foi em ele... Ah... Digo... Isso é bem verdade... Eu não faço ideia do que tá acontecendo... Alguém poderia... Me explicar... Ok, Hiro... Eu não quero acreditar que você é o assassino... Na verdade, tá bem difícil de acreditar que você é o assassino... Você não seria tão inteligente assim, sabe? Hum... Quanto mais eu olho, mais parece ter sido armado... Exatamente... Exatamente o que eu tô pensando... Eu certamente não esperava que o Hiro e a Kyoko apareciam na mesma hora... Mas... Onde estava Kyoko se escondendo esse tempo todo? Eu... Não faço ideia, Celeste... Talvez ela estivesse trabalhando para Mastermind... Ah... Mas... Você tem defendido ela bastante, não é? Ah... Não fica com ciúmes, Celeste... É porque... Ela tem me ajudado tanto até agora que... Se eu fosse Mastermind, seria exatamente o que eu faria para conseguir a sua confiança... Ah... Você é o Mastermind, Celeste... Não me diga que... Não, você não é... Kyoko, é bom você ter uma boa desculpa para tudo... Ah, parece que você tá perdido nos seus pensamentos... Eu não acho que ela esteja no clima para conversar agora... É melhor deixar ela sozinha... Ok... Ah... Hina... Não tem o que falar para sair dessa... Você fez isso, todo mundo sabe... Enquanto você é sorrido... Ah... Se você não me disser o que está acontecendo... Como que eu vou entender? Eu acho que já entendi que alguém foi morto, certo? Makoto... Quem foi? Ah... Bem... Duas pessoas foram mortas... Saka... E Rifumi... O quê? Duas pessoas? Por que você tá ficando assim, tão assustado? Foi você que fez... Eu não fiz nada... Espera, um minuto aí... Se essas duas pessoas foram mortas... Então é isso... Eu sei o que fez... Então você deve nos dizer... Hmm... Saka e Rifumi estavam batalhando pela Alter Eagle, certo? Eu sou pelo menos 30% russa! O que significa que Alter Eagle e o Shihiro... Tem alguma coisa a ver com isso... Ah, tá legal... Ah, meu Deus... Ah, entendo... Mas que pena... Ela literalmente ficou... Ah, tá... Você quebrou minhas expectativas... Eu não esperava que você fosse falar algo tão idiota... Para de sentar e nos enganar... Não admita que foi você, ok? Cara... Tá legal essa rinda... Você já pode parar... Já tá chato isso... Eu tô falando... Vocês estão entendendo tudo errado... Oh, eu já sei... Aquela nota... Nota? Noite passada... Alguém deixou uma nota passar por debaixo da minha porta... E lá dizia... Eu encontrei um buraco... Que podemos usar para sair... O Monokuma não pode descobrir... Então não conte a ninguém mais... Vamos nos encontrar na sala de recriação... À uma da manhã... WTF? Uma da manhã na sala de recriação? Mas a última coisa que eu me lembro... É de ter ido à sala de recriação... Então... Eu comecei a dormir... O assassino provavelmente me drogou... Ou coisa do tipo... Ah, sem chances... Eu não acredito que alguém teria te drogado... Você já é tão drogado... Não... Espera um minuto... Ele... Pode estar falando alguma coisa certa... Havia coisas químicas na enfermaria que fizessem isso... Ah... Sério? Eu estou falando... Alguém está tentando me armar para mim... Um passarinho secreto... Uma chance de escapar... Alguém escreveu tudo isso para me enganar... E você caiu como um patinho, não é? Ah... Mesmo se isso for a verdade... Você tinha que ser muito burro para cair nessa armadilha... Bem à sua frente... Ah... Bem... Depois de ficar tanto tempo preso aqui... Mesmo que você saiba que é uma mentira... Você tem que ir lá checar, certo? É verdade, cara... Ah... Eles... Armaram para mim... Nos meus desejos... Eles pegaram... Eles jogaram sujo comigo e me enganaram... Ah... E eu ainda não estou acreditando em você... Bem... Mas você deveria acreditar... Porque eu estou contando a verdade aqui... Ok... Então mostra para nós aquela nota... Com prazer... Com prazer... Eu só tenho que pegar no meu... Ah... Bolso... Oh... Droga... Ah... Parece que eu perdi... A reação dele foi genial... Ah... Claro... Claro... Você perdeu... Por favor... Você tem que acreditar em mim... Eu não machucarei uma mosca... Isso eu acredito... Hiryu... Você não machucarei uma mosca... E dito isso... Ah... Aliás... Como eu disse antes... Se você quiser que a gente acredite... Nos mostre uma prova... Eu... Não tenho nada contra você... Para falar a verdade... Mas... Se você quer que a gente acredite... Nos mostre... Porque... Ah... Mas que diabos... É sério... Ai... Meu Deus... Riryu... Eu não consigo acreditar... Que um cara tão burro como você... Tenha feito isso... Mas... Agora... Deveríamos continuar nossa investigação... Não há muito tempo para perder... Antes da class trial... Por que... Nós continuaríamos a investigação... Nós já sabemos quem fez... Por que... Por que que você tinha que matar eles... Esconde Riryu... Não... É como eu disse... Ah... Não fui eu... Sabe... Foi isso mesmo... Só para pegar... O dinheiro que o Monocuma nos ofereceu... Sim... Deve ser isso... Você deve ser... Um total falido... E é por isso... Ah... O que é isso... Não faça acusação... Alguém por favor... Me ajude... Apenas agradeço... Que nós não... Estamos torturando você... Se você tiver tempo para gritar... Então... Você deve ter tempo para procurar... Por provas... Certo... Ah... Você está certo... Eu preciso... Procurar pela roupa... Pela outra fantasia... E pela nota... Ah... Você daquela vez... Você não conseguiria ir atrás dele... E achando que ele é um assassino... Não é? A não ser que você... Hum... Eu ia pedir para a Toko... Ah... Digo... A Gena Sadieque... Para trocar de lugar comigo... Mas... Se a Sakura... É... Entrar numa batalha com ela... Então... Seria de... Imensidades catastróficas... Bem... Tchau... Eu não entendi o que ela quis dizer com isso da Sakura... Mas... Um por um... Todo mundo foi saindo... Makoto... Tenho um segundo... Aham... Eu quero que você me ajude nesta investigação... Parece que... Eu comecei ela um pouco atrasada... Então... Eu preciso fazer uma base... Ah... Você quer que eu te conte tudo de novo? Claro... Eu não ligo de ajudar... Mas... Você tem que me prometer uma coisa... Mais tarde... Quando tivermos tempo... Você vai me contar... Por que você desapareceu... Não... Ah... 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 Ser rejeitado assim tão simplesmente... Ok... Ah... Enfim... Eu preciso da sua ajuda... Você não liga, não é? Ah... Ah... Ma... Makoto... É agora que tu mostra pra ela que você não é assim... Você não pode se rebaixar a ela e simplesmente... Ah... Ok... Ah... Meu Deus... Makoto... Qual o seu problema? Cara... O Makoto... É gado demais... Obrigada... Então... Vamos indo... Meu Deus do céu... Makoto... Então, Makoto... Primeiro eu gostaria de examinar os corpos... Examinar os corpos... Ah... Eu não acredito que eu tô ouvindo isso de uma garota da mesma idade que eu... Corpos mortos não contam mentiras, sabia? Eles dizem mais verdade do que os que estão vivos... Ah... Isso faz sentido, mas... Você não concorda? Como que eu deveria responder isso? Enfim... Nós temos que nos apressar... Nos apressar... Antes da class try começar de novo... É... Você tá certa... Ok, então... Mostre-me para mim onde os corpos estão... Eles estão no repositório... Então... Eu acho que eu deveria ir para lá agora... É... Definitivamente eu tenho que... Eu preciso da ajuda da Kyoko... Onde que ficam os caras nesse lugar? What the hell? Ah... Os caras para subir... Os caras para subir... Você fica em algum lugar aqui... Os caras para subir... Uh, aqui, ok... Ok, ok, ok... Por favor, cara... Me diz que... Se eu chegar lá e os corpos tiverem desaparecidos... Eu vou ficar muito possesso... Mas ao mesmo tempo não... Porque Kyoko tá atrás da gente... Então... Eu tô feliz... Teoricamente ela tá atrás da gente... É claro que ela não foi feita para isso... Enfim... Repositório... Não pensei o nome melhor para isso... Vai ser repositório mesmo... Ai... Ainda bem que eles estão aqui... Ah... Hifumi... Taka... Por um momento aqui... O que pareceu... Um pouco espantada... Mas só por um momento mesmo... É... O que é que eu posso fazer? Ela é forte, né? Muito bem, então... Vamos começar... Ela se ajoelhou... Perto do Taka... E sem hesitação... Ela começou a... Passar a mão em seu corpo... Que oco! O arquivo do Monocon estava certo... Ele foi morto usando... Eles foram mortos usando armas similares... Seus movimentos... Foram tão leves... Ver ela tão confortável numa situação como essa... Me fez sentir um pouquinho mais confortável... É... Aqui o que ela tem essa magia... Sabe? Ela é demais... Uma coisa... Eu encontrei uma coisa... Você encontrou? Você se lembra daquele relógio de pulso que o Taka usava na mão esquerda? Ah... Ele usava... Eu realmente não me lembro... Você obviamente não presta atenção nas pessoas... Você não gosta delas ou coisa do tipo... Não... Não é isso... É só que eu... Eu não sou muito inteligente disso... Sabe? Socializar... Enfim... Você... Diz-se alguma coisa do relógio de pulso... Dá só uma olhada... Está quebrado... Como você pode ver... Só as mãos não estão mais se movendo, certo? Seus ponteiros não estão mais se movendo, certo? É... Como se ele tivesse quebrado no encontro com o assassino... E se você reparar... Os ponteiros estão congelados... Logo depois das 6 horas... Então significa que... O relógio foi quebrado depois das 6... Isso é certo... Mas... Noite passada... O Taka definitivamente estava com o relógio... E ele não estava quebrado... Ei você... Você... Quanto tempo mais você pretende nos deixar esperando? O Taka irritado... Sua voz irritada... Enquanto ele apontava para o relógio... É verdade... Ok... Então... A Kyoko estava certa... Não estava quebrada... São quase 10 horas... Sabia? A hora da cama... Estava quase chegando... Estou realmente com sono também... Mas... Então... Se ele foi quebrado às 10 na noite passada... Não poderia ter sido quebrado... Nas 6 da noite... O que significa que isso deve ter acontecido às 6 da manhã... Exatamente... Mas... Espera... Às 6 da manhã... Não... Não tinha nada acontecendo... Ele estava dormindo ainda... E não é só isso... Olha... A mão esquerda do Taka... Parece que ele está segurando alguma coisa... O que que é isso? Você está certa... Você está certa... Tem uma coisa branca aí... Você consegue tirar para mim? Ah... O quê? Eu? Eu tenho cara de estagiário, garota... Ah... Garotos são melhores para esse tipo de coisa... De trabalho manual... Certo... É... Tá legal... Eu... Eu discordo... Mas... É... O que que eu posso fazer? Ok... Me dá... Me dá uma... Abri a mãozinha aí... Bate aqui... Taka... Hahaha... Por mais que eu não queria... Eu fui lá e peguei... O frio gelado nas mãos dele... Dele realmente fizeram o meu coração parar de bater... Depois de um pouco de esforço... Eu finalmente consegui abrir a mão dele... E... Um pedaço de papel... Ei... O que... Era isso que tinha na mão dele? Ah... Sim... Era só isso... Ok... Isso é estranho... Só um pedaço de papel rasgado... Não parece que é uma grande pista, não é? É isso mesmo? Eu me pergunto se... A Kyoko então se virou para o corpo do Rifumi... Então então... Vamos checar o corpo do Rifumi agora... Talvez ele tenha nos deixado algumas pistas muito importantes... Ok... Não é como se esse pedaço de papel fosse muito importante... Pelo menos eu acho que não, mas... Ah... Rifumi... Você está bem aí? Eu acho que não, né? O maior problema que eu estou tendo agora é... Se ele é... Se ele foi morto mesmo... E... Quem foi que carregou esse corpo enorme? Da enfermaria para o repositório? Todo esse caminho do primeiro andar até o terceiro... E... Sem ninguém perceber... Eu não consigo imaginar isso sendo possível... Não pode ter sido a Taka... Ela não é forte o bastante... Além disso... Parece que o Rifumi morreu com uma pancada na cabeça... Ele estava certamente usando o Justice Hammer 3... Que foi encontrado no chão... Mas... Quando nós encontramos o sangue... Quer dizer, o corpo na enfermaria... Os óculos dele estavam cobertos de sangue... Mas agora... Não tem nada... Isso significa que alguém... Limpou os óculos para ele... Ah... Mas por que alguém faria isso? Outra... Tá legal... Kyoko... Ahm... Então, encontrou alguma coisa... Eu encontrei... Mais do que eu esperava, para ser honesta... Olha só para isso... Ah... Uma bolinha de papel... Isso é certo... O Rifumi tinha isso escondido com ele... Escondido... Escondido... Então, ela não vê nada de errado... Em... Ir... Nas partes íntimas do cara... Mas... Nas meias... Ah... Enfim... Kyoko... Enfim... Vamos dar uma olhada nesse papel... Vai em frente, Makoto... Abra... Quando eu penso em como esse papel todo foi guardado... Nos... Nas... Nas calças dele... É melhor ser importante, Rifumi... Eu... Eu nunca vou te perdoar... Ai, meu Deus... Uma nota... Ok... Reencontrei... Algo que parecia... Ser útil para escaparmos... Ah... O Monokuma não pode encontrar isso... Então... Não conte para ninguém por hora... Vamos nos encontrar na sala de equipamento às seis da manhã... Pera... É a mesma... Ah... Isso parece muito familiar... É isso... É a mesma que o Hiram nos contou... Então... Eles estavam nos dizendo a verdade... Embora... Não seja exatamente verdade, não é? Ah... Como assim? Minas passadas... Alguém passou um papel pela minha... Pela minha porta... E blá, 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 blá... Uma da manhã... Na sala de recriação... Uma da manhã... O... O horário é diferente... Sim... O Hiram nos disse que era para encontrar a uma da manhã... Mas... Na nota que escreveram para o Rifumi... Estava pedindo para ele ir encontrar essa pessoa às seis da manhã... Espera um pouco... Apenas porque o Rifumi tem essa nota... Não significa que foi direcionada para ele... Hã? Então... Parte disso está começando a fazer sentido, certo? Eu não acho que tenha algum significado aqui, mas... Tem alguma coisa significando atrás desses papéis... Ah... Você poderia explicar um pouquinho mais, pelo menos... Pense com cuidado... Ah... Eu estou tentando, mas... Por que você teria um pedaço de papel assim... Preso tão fortemente na sua mão? Eu não tenho ideia... E se... Não era um pedaço de papel quando ele estava segurando? E se era alguma coisa muito mais importante? E... Como alguma coisa importante como essa... Acabou sendo um mero pedaço de papel? Então... É isso que precisamos de uma resposta... Ok... Então temos essa nota aqui... É a mesma letra que foi usada naquele blueprint do... Do coisa... Do Megazord... E enquanto estamos aqui... Eu deveria te contar mais uma coisa... As duas vítimas... Dessa vez... Tinham seus handbooks... Então... Os handbooks não tem nada a ver com isso... Com o assassinato de... De forma certa... Não que... Não há nada conectado a eles... Para começar a conversa... Então a gente está dizendo que... Eu não tenho que nem sequer pensar nos handbooks agora... Certo? Se você não tivesse pensado neles... Eu jamais teria mencionado eles aqui também... Mas ainda assim... Se disse que ele... Dito tudo isso... Eles não foram usados para carregar... Para fazer nenhum dos assassinatos... Eles podem ter alguma coisa a ver, entretanto... E é aí que o handbook vai fazer sentido... O handbook fazendo sentido nessa operação... Eu acho que eu não entendi mais... Mas se a Koko pensa que isso é importante... Então é melhor eu ficar com esse mente... É... Não vou brincar com isso, Makoto... Você já viu que... Oh, shit... Não... Mas já... É sério... É hora de começar... É hora de começar... A classe de trabalho... É hora de começar... Como a brilha de fogos... Como a flash de a soul... Clashing com a vida e a morte... E então... Não há mais tempo... Todos... Seja no lugar... Seja no lugar... Seja no lugar... No primeiro lugar da escola... Oh, 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 oh... See you soon... It would seem... É uma pena, mas... Suponho que seja aqui que a nossa investigação chegue a um fim... Você terá que descobrir o resto sozinho... E chegar a uma conclusão... É... Você tá certa... Muito bem, então... Vamos indo... Ok... E aqui estamos nós... Mais uma vez... Em frente à porta vermelha... Dessa vez... Para desvendarmos o caso da morte de Hifo Miyamara... Itzaka... Que eu não me lembro o sobrenome... Tá legal... Vamos nessa...